Vamos às informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Boa tarde, Nadia. Você viu aí a gente mostrando o destaque no sul, são as chuvas, né? No Nordeste, ontem a gente falou também. Aqui em São Paulo, em compensação, muito seco, qualidade do ar muito ruim. A gente tem visto nos relógios, nas ruas, na marcação, né? Qualidade ruim. Às vezes eu tenho a impressão que a gente chega em casa à noite, a roupa, tá cheirando fumaça mesmo. Tá complicado. É, eu tenho a mesma sensação. Parece que a gente tá cheirando fumaça, né? Respirando fumaça. É exatamente esse contraste que a gente vive hoje, deve continuar pelo menos até o final de semana. Lá no sul, eu converso com as pessoas, com os familiares e amigos, eles estão reclamando da umidade. E aqui a gente reclama aí desse ar bastante seco, que está bem difícil de respirar. Hoje ainda fica o alerta aí para baixo, umidade relativa do ar aqui na capital paulista. Os índices devem ficar abaixo dos 30%. E é claro, com esse tempo seco, também ventos calmos, a concentração de poluentes vai lá em cima. E neste momento, algumas das estações da CETESB, principalmente na zona oeste da capital, já registram qualidade bem ruim do ar aqui na capital paulista. Hoje, por enquanto, previsão de tempo seco ainda na maior parte das regiões. A gente observa nas imagens de satélite, tempo bastante aberto. Lá na região sul, as nuvens ainda estão bastante carregadas. E hoje ainda previsão de muita chuva. Algumas áreas entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná podem receber até 100 milímetros. Chove ainda no extremo norte do país e também nas áreas escuras do nordeste. E hoje, tempo bastante abafado na maior parte das regiões. Temperaturas acima da média para esta época do ano. E lá na região sul, temperaturas baixas. Durante o final de semana, uma frente fria se forma. E aí deve chegar aqui em São Paulo no domingo. E a chuva deve diminuir um pouco lá na região sul. Gabi. Obrigada, Nadia. Obrigada, cara.